E hoje, também no estado de São Paulo, foi inaugurado o novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Agora, a capacidade do aeroporto passa a ser de mais de 40 milhões de passageiros por ano. Instalações novas, mais espaço de circulação, balcões de check-in, opções para os passageiros. Um espaço bom, bacana, acho que comporta muita gente. O aeroporto está excelente, igual a qualquer aeroporto internacional, Miami. As obras no novo terminal, que entrou em operação no dia 11 deste mês, duraram menos de dois anos. O terminal 3 é maior do que os outros já em operação aqui no aeroporto de Guarulhos e tem capacidade para atender 12 milhões de passageiros por ano. Além de mais conforto, o espaço vai oferecer mais agilidade e eficiência no embarque e desembarque. O terminal conta com sistemas modernos e automatizados, do check-in à devolução de bagagens, incluindo o embarque e desembarque e as conexões. Voltado para voos internacionais, tem 20 novas pontes de embarque e pátios para 34 aviões. 25 companhias aéreas irão operar no terminal. A inauguração oficial aconteceu nesta terça-feira. O aeroporto de Guarulhos é responsável por dois terços das pessoas que chegam de avião neste país. A cada três pessoas que vêm de avião ao Brasil, duas entram por Guarulhos. É, portanto, a nossa grande porta de entrada. De acordo com a concessionária responsável pelo aeroporto, desde o início da gestão, o número de vagas de estacionamento em Guarulhos mais que dobrou, assim como a área de terminais. A capacidade dos pátios do aeroporto passou para 108 aeronaves. Esse movimento que será seguido posteriormente pelo Galeão, por Confins, ainda no segundo semestre para o Viracopos, é isso, é esse conjunto que me permite ter a confiança de que nós vamos, no Brasil, voltar a frequentar a lista dos melhores aeroportos do mundo. A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração e afirmou que o modelo de concessões tem dado resultado. A presidenta lembrou que só investindo nos aeroportos brasileiros é possível atender a atual demanda. O número de passageiros no Brasil passou de 33 milhões em 2003 para cerca de 111 milhões atualmente. Esse aeroporto, desde que ele foi inaugurado, ele se tornou o maior do Brasil e também o maior da América Latina e também o maior do Hemisfério Sul. Então, ele se tornou não só um local importante para os milhões de brasileiros que passaram a andar de avião, mas também para todos aqueles que nos visitam. Nós estamos perto da Copa do Mundo e eu tenho certeza que ele será um grande cartão de visitas que o Brasil apresenta para os nossos visitantes.